Era uma vez, em uma pequena cidade à beira-mar, dois corações que ansiavam por encontrar o verdadeiro amor. João, um talentoso músico que encantava a todos com sua voz suave, vivia em busca de inspiração para suas canções. E Maria, uma artista talentosa, que pintava belas paisagens e retratos, ansiava por encontrar um amor tão vibrante quanto suas cores. Um dia, seus caminhos se cruzaram em um café acolhedor. João estava tocando sua guitarra, e Maria, encantada, se aproximou para apreciar a música. Seus olhares se encontraram, e o tempo pareceu parar por um momento. Ali, entre acodes e pinceladas, eles descobriram uma conexão especial. À medida que se conheciam, perceberam que suas paixões se complementavam perfeitamente. Maria encontrava em João a melodia que faltava em suas pinturas, enquanto João descobria nas cores de Maria as emoções que preenchiam suas músicas. Juntos, embarcaram em aventuras pela cidade, caminhando pelas praias ao pôr do sol, explorando museus e compartilhando risadas. Cada momento fortalecia o vínculo que se formava entre eles, e o amor florescia como uma obra de arte única. No último dia de verão, sob o céu estrelado, João preparou uma surpresa especial. Em um palco à beira-mar, ele tocou uma música que compôs para Maria. Enquanto as notas dançavam suavemente, ele ajoelhou-se e pediu sua mão em casamento. Com lágrimas de felicidade, Maria aceitou. O casal pintou e cantou a história de seu amor para o mundo inteiro ver. E, a partir desse momento, cada pôr do sol, cada acorde e cada pincelada se tornaram uma celebração eterna do amor que uniu dois corações em uma história de amor verdadeira e inesquecível. Se gostou do vídeo, siga o perfil para mais conteúdos e conhecimentos. Valeu!